Olá pessoal, vamos dar início a nossa aula de resolução de questões da banca CETAP. Eu analisei algumas provas da CETAP e pelos temas mais recorrentes eu decidi separar 5 questões, mesmo que dessas 5 questões a gente já tenha comentado em outros vídeos de resolução de questões. Como essas questões foram específicas da banca CETAP e foram recorrentes em provas dessa banca, eu acabei escolhendo essas 5 questões para a gente dar uma revisada aqui. Então vamos lá, primeira questão é uma questão sobre LDB. Segundo a LDB, a educação física deve estar integrada para a proposta pedagógica da escola como componente curricular obrigatório da educação básica. De acordo com essa lei, em relação à prática facultada por questão de idade, assinale a alternativa que define esse limite. Quando a gente fala da LDB, a educação física é facultativa em alguns casos. Lá no artigo 26, terceiro parágrafo, a gente tem algumas situações, que são ela, o aluno possui jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, que o aluno tenha prole, seja maior de 30 anos, cumpra serviço militar, ou tem alguma doença que necessite de tratamento excepcional. Então quando a gente fala da LDB e a prática da educação física facultada por questão de idade, a gente fala então de pessoas maiores de 30 anos. A alternativa C é a alternativa correta dessa questão. Segunda questão, uma questão clássica que eu acredito que quem já acompanha a nossa página e já assistiu outros vídeos nossos, eu sempre comento porque é uma questão certa de cair em provas do concurso de educação física, que são os componentes da aptidão física relacionada à saúde. Então vamos lá, segunda questão, quando relacionamos os componentes da aptidão física à promoção da saúde, enfatizamos a ação dos mecanismos fisiológicos que oferecem benefícios só orgânicos ao indivíduo. Nessas alternativas a seguir, identifica-se os componentes da aptidão física relacionados à saúde, exceto, relembrando, os componentes da aptidão física relacionados à saúde são aptidão cardiovascular, força, resistência muscular, flexibilidade e composição corporal. Então quando a gente vê equilíbrio, agilidade, velocidade, todas essas outras características são da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Então, de acordo com essas alternativas, a única que não faz parte da aptidão física relacionada à saúde é a alternativa C também em velocidade. Terceira questão, para a realização de uma determinada atividade desportiva é desejável a utilização de sólidos conhecimentos da técnica de execução. Em relação ao elemento técnica, marque a opção correta. Quando a gente fala de modalidades esportivas, a gente fala muito de técnica e tática. Então, técnica está relacionada ao gesto esportivo, propriamente dito, como que eu executo aquele determinado gesto, realizando o menor esforço possível, com a máxima economia de energia e da melhor forma possível. Já a tática seria mais a questão cognitiva da modalidade esportiva, o planejamento, a observação do jogo e as ações a partir disso. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas, qual que se aproxima mais com essa definição de técnica que está relacionada ao gesto esportivo, a economia de energia, a melhora do gesto, propriamente dito. Então, a alternativa A. Maneira pela qual se aplicam as combinações de um jogo, isso daí já seria uma parte cognitiva da modalidade, então é tática. Aplicação de sistemas de jogadas, também relacionada à tática. Capacidade de explorar ao máximo os pontos fracos do adversário, também relacionada à parte cognitiva, eu tenho que conhecer os pontos fracos e a partir disso passar a explorar essas possibilidades. Entender a habilidade esportiva executada racionalmente com base na biomecânica. Então, entender perfeito está relacionado ao elemento da técnica de fato. A habilidade esportiva é executada racionalmente com base na biomecânica. E entender a alternativa correta da terceira questão. Quarta questão. A estabilidade do ambiente pode influenciar em aspectos específicos de uma habilidade motora. Em relação a esta afirmativa, marca alternativa que melhor caracteriza uma habilidade fechada. Então, se você ainda não conferiu nosso curso online de preparação específica para concurso de educação física, a gente tem uma aula específica sobre desenvolvimento e aprendizagem motora. E lá a gente fala as classificações das habilidades motoras. Mais uma vez, a gente trata sobre habilidades abertas e fechadas. A gente já tratou isso em outro vídeo de resolução de questões. As habilidades abertas e fechadas estão relacionadas ao contexto em que essa habilidade está sendo realizada. Então, habilidades abertas são realizadas em ambiente imprevisível, onde eu não sei o que vai ocorrer no próximo segundo. Enquanto as habilidades fechadas são realizadas em ambientes previsíveis. Então, eu sei exatamente o que vai acontecer no próximo segundo. Eu tenho todo o controle da situação. Então, quando a gente fala em habilidade motora fechada, de acordo com as alternativas, tênis, beisebol, basquete, arco e flecha e futebol, a gente vê que o arco e flecha é a única que eu tenho um total domínio do ambiente. Eu sei exatamente o que vai acontecer no próximo segundo, porque o ambiente não vai mudar. Então, dentre essas alternativas, a única relacionada a uma habilidade fechada é a modalidade do arco e flecha. Item D, item correto da quarta questão. Quinta e última questão, a questão sobre tendências pedagógicas. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo de tendências pedagógicas, pode clicar aqui no card, que vai estar por aqui nesse vídeo, que a gente trata sobre as cinco principais tendências pedagógicas da educação física. São tendências que estão relacionadas ao momento histórico do nosso país. Então, nessa questão, ele pede especificamente a concepção competitivista. Vamos dar uma olhada aqui no enunciado. Dentre as várias concepções que nortearam a educação física no Brasil, a Sinalha Alternativa, que identifica a concepção competitivista. Ela é também conhecida como a tendência esportivista. Ocorre ali a partir de 1964, com o início da ditadura. Então, é uma tendência que trata muito do esporte como um modelo de valorização nacional. Então, de fato, o esporte entrou na escola com toda a força, porque o esporte era uma forma de propaganda para o país. Então, quando a gente fala da tendência esportivista, o que era trabalhado na escola era o esporte de alto rendimento, tentando buscar novos atletas para conseguir profissionalizar ainda mais o esporte. Então, vamos dar uma olhada aqui nos itens. Item A. O jogo de esporto, a dança e a ginástica assumem o papel de promotores da organização e mobilização dos trabalhadores. Isso, na verdade, está relacionado à próxima tendência, a tendência popular, que passou a organizar e mobilizar os trabalhadores. Item B. A prática esportiva deve colaborar para que a juventude adquira hábitos saudáveis, tenha preparo vocacional e racionalize o uso das histórias de lazer. Na verdade, a prática esportiva, na tendência competitivista, tem a função de descobrir novos atletas. O esporte de alto rendimento dentro da escola. Então, não tem essa função de adquirir hábitos mais saudáveis e racionalize o uso das histórias de lazer. Item C. A função social da educação física é de colaborar com o processo de seleção natural, eliminando os fracos e premiando os fortes. Isso, na verdade, está relacionado à educação física militarista. Item D. Os esportes devem ser massificados para daí poderem brotar os expoentes capazes de brindar o país com medalhas olímpicas. Perfeito. Item D. Realmente, está totalmente relacionado à tendência esportivista ou competitivista. Então, quinta questão, o item D é o item correto. Finalizamos nossa breve aula de resolução de questões da Banca Setup. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, conc.edfisica.gmail.com Ou, se quiser, acompanhe a gente lá no nosso Instagram, arroba concursos.edfisica, que lá a gente sempre posta questões comentadas, avisos de editais, alguns resumos. E lá a gente divulga também nossos produtos. A gente tem alguns e-books já lançados, nosso curso online. Então, se você tiver interesse, a gente também coloca aqui na descrição desse vídeo para você ter mais informações. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.